Eu sou Juliana Servo, dentista do sono em Porto Alegre. Pensando no tema da Semana do Sono deste ano, que é a oportunidade de sono a todos para a saúde global, ficou uma pergunta. A placa de bruxismo pode tratar também ronco e apneia do sono? Não. A placa de bruxismo é uma placa única que cobre apenas uma das arcadas, diferente do aparelho intraoral para ronco e apneia do sono, que é formado por duas placas, promove avanço da mandíbula, com o objetivo de tracionar os tecidos moles para frente e promover uma abertura mecânica da via aérea, reduzindo assim o ronco e apneia. Alguns estudos, inclusive, demonstram que a placa de bruxismo, por ser plana e lisa, poderia, inclusive, ajudar no retroposicionamento da mandíbula, com consequente aumento dos eventos de ronco e apneia. Então, a placa de bruxismo não só não trata, como poderia, inclusive, agravar os sintomas. Obrigado. 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 Obrigado.